Você já reparou que, às vezes, numa peça, essa aqui é uma bolsinha, mas numa peça qualquer, quando a gente faz um pontinho em cima do outro, num ponto centrado, por exemplo, ele começa a ficar inclinado pro lado, ele não fica retinho, como ele tá aqui, ó, subindo retinho, ele inclina pro lado. Por que que isso acontece? Por causa que a gente não ajeitou a peça. A maior recomendação pra ter um ponto ajeitado, alinhado, e um em cima do outro retinho, é a gente ajeitar. Como que a gente ajeita? Vamos supor que eu fosse continuar essa carreira, antes de continuar, eu ia puxar os pontos pro lado, ia arrumar todos eles, pra eles ficarem retinhos, ó, só dando uma puxada, a gente já vê que eles já ficaram mais organizados. Assim, quando eu for subir as próximas carreiras, elas já vão subir em cima de uma carreira que tá alinhada, e assim, nossos pontos ficam sempre retinhos um em cima do outro. Tchau, tchau.